Vamos então para a partida, sai a bola com o asa, valendo vaga na final da Copa Maceió, o Campeonato Alagoano que você acompanha aqui no Esporte Interativo Nordeste. Autorizado, vem o levantamento para a área, o toque de cabeça no segundo pau, a bola vai para fora. Boa jogada, pareceu ser uma jogada ensaiada, e o Edvani cruzou para a área, a jogada é boa, limpou, pegou de pé esquerdo pela linha de fundo, a bola não vai sair não. Aí Didira, pedalou, bateu, cruzado, em cima do goleiro Léo. Olha como chegou agora com perigo o asa. Tem chances mesmo, mesmo de levar aí o título parcial, quem entra para o jogo, vamos ver o cruzamento, a chance do gol! Gol! Gol do asa! Lima! Abrindo o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, o cruzamento ele saiu de trás da linha de marcação, o camisa 9 abre o placar para o asa de Arapiraca, 1 a 0 para cima do Muricy. Vale tudo, Rolinho. Vamos ver se o Dival vai meter na área. Vem batida direto para o gol, a bola passa pela linha de fundo. Bela chute. Ótimo chute, está com a gente o Afonso Sobre o Queiro. Tem espaço para correr, é contra-ataque, colocou, bela jogada na saída do goleiro, boa jogada também do Léo. Time visitante vindo em busca do empate, passa a tentar dominar o jogo, o Dival no domínio, soltou a bomba ao pé direito, a bola passa perto! Ia fazendo um golaço, o Dival! A bola tirou tinta da trave direita do goleiro Marcão. Mas os dois juntos ainda não conseguiram aquela tabela, aquela liga para fazer um bom ataque. De bom no Muricy, o Evelyn e o Dival invertendo e a boa subida dos laterais. E aí aponta o centro do campo, o árbitro, fim de primeiro tempo. Última alteração, então as duas equipes já queimaram tudo. Aí o Lima abre o bola aqui pela direita. Com ele o Anderson, cortou o Anderson, é a chance por baixo, a bola vai pela linha de fundo. Se manda para o ataque, o Dair Lucas estava no meio do caminho, recupera, numa posição privilegiada. Passou na correria, enfiada de bola, vai sair por cima do gol. Pode ser o último ataque. Bola levantada para a área. E aí matou no peito com categoria o Dair Lucas devolvendo para o Léo. Bola para a área para o Lima, coisa que a gente todo viu. E aí apita, fim de partida! Música Música